Super Night de volta na sua telinha, obrigadão pela sua audiência e vamos ver o que está rolando pela região aqui na Band. Continuem ligados aqui no programa Super Night com apoio da loja mais badalada do momento. Blend 77 no Center Shopping e em breve no Uberlândia Shopping. Corre o sol, a veia da nega é forte, a veia da nega corre o sol de gol. Essa nega ela vem cantando, ela vai louvendo, ela sabe que samba, ela sabe que é gamba, na veia da nega é uma veia da nega. Corre o sol, a veia da nega é forte, a veia da nega corre o sol de gol. Eu quero ver o que é que vem na veia da nega, quero saber o que é que vem na veia da nega. Eu quero ver o que é que vem na veia da nega. Quero saber o que é que vem na veia da nega. Tem balanço e tem alegria também. Na veia da nega corre o sol de gol. Tem balanço e tem alegria também. Tem balanço e tem alegria também. Na veia da nega corre o sol de gol. Tem balanço e tem alegria também. Tem balanço e tem alegria também. Tem balanço e tem alegria também. Música Agora é hora do nosso quadro Drink Night E hoje com uma pessoa super especial A top franqueada da Carmen Stephans e Diara Daudi Tudo bem? Tudo bem, boa noite Boa noite, olha, essa aqui gente é campeã Conhecida na rede com a melhor franqueada Porque ela está sempre ali fazendo eventos Carmen Days Eventos de dia dos namorados Você não para mulher, a cabeça não para de funcionar Não pode parar Nós que temos essas clientes especiais A gente tem que estar sempre aí Pensando em uma maneira de agradá-las De recebê-las de uma maneira diferente Eu digo que a minha loja É uma sala de estar onde eu recebo as pessoas Que eu gosto, eu acho que por isso que é esse sucesso As pessoas se sentem abraçadas Agora vamos ao seguinte Agora eu quero saber se você é bacana Para preparar drink Acho que sou, muito bacana Qual que vai ser? Olha, e a gente está com uma plateia aqui hoje Olha aqui, está assistindo aqui Depois vai experimentar o drink Qual o nome do drink, Diara? Beijo russo Beijo russo Então vamos lá então Preparando Como funciona o beijo russo? Bom, nós vamos começar colocando as três cerejas Na copteleira Depois uma dose de Absolute Vanilla Olha, muito bacana Para variar eu tenho que perguntar se não rola um chorinho, não? Ai, vamos rolar um chorinho? Acho que vai ser bacana Isso aqui, olha Cedido pela Bâmbula, né? Pizzaria aqui da Galeria Yaso Que é bacana demais Agora vamos lá com 150 ml de tônica É, agora Ai, gente Groselha Groselha É, agora o gelo, né? Gelo Pode faltar Mais ou menos umas três pedrinhas de gelo Pessoal No momento, preparando o drink Gente, vai ser um luxo Vamos lá Vamos torcer Vamos torcer Ai É Ficou bom Agora vamos ver Seguinte Vamos botar uma cerveja Tá Pega de lá, bebê Ai, tem mais É, tem, hein? Desculpa Achei que tava assim, escasso Não, aqui a Bâmbula mandou tudo A Lilia é um luxo Ela me ajudou bem aqui Não, olha A aparência Bacana Então vamos ver agora Pessoal de casa Um beijo rosto Um beijo rosto Eu queria tomar O que eu iria tomar? Deixa eu te falar uma coisa pra você Pode Sim, você sabe que eu gosto muito de você, né? Tudo bem, Eden E eu sou muito sincero, né? Ai, tira aqui Muito bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você na expectativa Eu vou vir pra cá E vou passar aqui com a galera Todo mundo vai compartilhar o drink Sem dar opinião ainda, tá? Vamos só vir nas carinhas Agora? Depois que tô tomando Então, vai lá Olha Maravilhoso Diara Pessoal, meninas Palmas Com palmas ou sem palmas Não, arrasou Muito bacana Foi feito com amor Vai Não, ficou ótimo O drink muito legal Então, pessoal de casa Ó O drink arrasou Muito bacana Agora é o seguinte Tá rolando um mega bazar aqui Como que a galera Quantos por cento? O bazar vai até 70% Meu estoque é assim Ele é muito pequeno Então, uma vez por ano Eu tenho que fazer um bazar chique E ele é um sucesso As pessoas gostam muito E sempre me cobram E eu resolvi fazer E, além de tudo A galeria A Azu tá aí com Bazar chique Eventos Bozuca A Bambla Servindo um almoço maravilhoso Então, gente Vem aqui pra galeria Vem prestigiar a gente Vocês vão amar Isso daí, meu bem Beijo E você, né Já esteve aqui Desde o início Acompanhando Então, você sabe, né Eu sei De todo o sonho De toda a luta Como vocês têm Um carinho especial Pela galeria Pelas clientes Por todo mundo Assim O tratamento Que vocês têm Que é super especial Obrigada Por fazer parte Da história da Iazo É isso daí E agora, ó Vem com você Que tá em casa Fique ligado A gente tem mais atrações Pra vocês No nosso programa Super Night Porque tá todo mundo Aqui na Band Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E o Super Night arrasando aí pela noite, agora cheguei em Paris. Estou com a Manuza, Culler, tudo bem? Tudo bem. Que está lançando um projeto muito bacana, gente. Primeiro assim, eu tenho que mostrar seu cartão para o pessoal de casa. Olha, como diz minha amiga Silvia Vilela, é luxo, poder e glória. Porque o cartão é incrível. Conta um pouquinho, você é consciente de luxo lá em Paris. Consciente de luxo, isso. Paris e Londres, a gente atua nas duas capitais e Europa. Que pode ter alguns pedidos que quer um transfer na Suíça. Então a gente faz. Estou com problema em Madri, a gente vai, a gente dá jeito, é na Europa. Mas eu tenho uma equipe que agora está vindo para o Brasil. Cheguei em Paris no Brasil. E uma equipe em Londres e uma equipe em Paris. Mas que atende toda a Europa. Gente, olha que bacana. E você agora, o pessoal daqui de Uberlândia, porque ela é de Uberlândia, tem uma história imensa. A gente ficaria o programa inteiro aqui. Vamos esperar o livro que ela vai lançar em breve. Ano que vem. Contando toda a história dela, como ela chegou em Paris e como ela conquistou tudo isso. Isso. Ano que vem eu estou lançando justamente porque é uma história longa. Eu venho de muito longe. E eu quero deixar isso como exemplo e mostrar para as outras pessoas que tudo é possível. sabendo, trabalhar, sendo honesta. Mas tudo é possível na vida. Então, gente... Cheguei em Paris está aqui para isso. E nós estamos aqui na Galeria Iazo. O Café Vozuca preparou tudo com muito carinho para o pessoal de casa. Então, deixa os contatos para o pessoal de casa para poder saber como entrar em contato com vocês, para conhecer a Cheguei Paris. É chegueiparis.com, tem o Facebook, tem a página. Inclusive, Cheguei Paris dá uma viagem para as pessoas que não têm possibilidade. Dá um sonho, né? Que eu sei que quer realizar um sonho. Então, é só você se conectar no Facebook Cheguei Paris e se não, chegueiparis.com. Então, ótimo. E vamos combinar para a gente fazer um especial em Paris, certo? Eu quero te ver lá para a gente sair na balada em Paris. Isso. E conto com todos vocês, hein? Na balada. Então, ó. Combinado, hein? Combinado. Tá bom, então. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Beijo. E vamos continuar vendo aqui esse coquetel bem gostoso, bem aconchegante, aqui na Galeria Iaso. Então, Cheguei Paris, ó. Vale a pena você conhecer. Tchau. Se liga aqui, super night por aí, você quer acompanhar o programa, perder um quadro, perder uma parte, vá no nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br. Lá você vai ter o quadro por quadro, o programa inteiro e você pode interagir, mandar dicas, comentar. Tô te esperando lá, tá? Agora vamos para o intervalo rapidão e daqui a pouquinho voltamos com muito mais só para você. Porque tá todo mundo aqui na Band. Tchau. 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 O programa Super Night com Dede Soltero volta já. E vamos para Uberaba no evento Sertão Live com shows do Gustavo Lima, Christian Ralf e Igor Ferraz.